Em relação a must win, eu acho que é uma coisa interessante também de se falar, inclusive eu já vi um conteúdo desse lá no seu perfil no Instagram. O que é que você acha sobre o must win, o peso que você dá? Mais uma vez, entra naquela questão da subjetividade, né? A gente não tem como precificar ao certo qual a motivação que um jogador vai entrar dentro de campo. Acredito que tenha muito peso, uma must win, uma motivação, a gente sabe que vai ter um time que tem um jogo no meio de semana, tem um time que a diretoria deu um bicho maior, botou ali 300 mil para vocês, 1 milhão se vocês ganharem desse time. Existe tudo isso, mas mais uma vez, quando a gente fala de apostas, a gente fala de muitas apostas. E para a gente precificar a must win de jogo em jogo, a gente fica num cenário muito do feeling, num cenário muito da subjetividade, então isso pode atrapalhar a sua precificação. Para mim, eu uso a must win, mas não assim para, de fato, afetar no meu preço. Vamos supor que eu vejo uma partida que tem valor, aí eu coloquei aquela margem de segurança, né? Que a gente tem, a maioria dos apostadores tem uma certa margem de segurança. Coloquei a margem de segurança, deu ali um tic de valor. E eu tenho uma must win muito elevada, aí eu tomo essa decisão de fazer essa aposta. Agora, se eu tenho uma must win que não dá muito para falar, eu nem coloco no meu preço, eu nem coloco na precificação. Deixo de lado, porque, de fato, a gente pode cair mais em peças de mercado, né? A gente pode cair em situações que não são muito favoráveis para a gente. Muito bom, cara. Eu gosto de fazer o seguinte, eu pego a must win e transformo ela em padrão, em números. Must win pequena, must win média, must win grande e must win grandíssima, por exemplo. E, a partir daí, esses padrões se transformam em números e eu peso na análise no final. Flamengo precisa muito vencer, vem de várias sequências, então, must win é alto. Não quer dizer que vai vencer. E também tem que ver a ordem que foi oferecida. Mas não é uma coisa que vai alterar completamente o preço só porque é uma must win alta. É uma coisa que é padrão, específica. Eu acredito que você faz da melhor maneira, né? De precificar uma must win, mas eu acho que, mesmo você fazendo da melhor maneira, a gente ainda fala de um fator muito subjetivo, entende? Por mais que a gente tente deixar esse fator cada vez mais engessadozinho, ele ainda, ao meu ver, é um fator subjetivo, né? Então, é complicado, mas, ao mesmo tempo, tem maneiras como essa que você está falando, né? Tem maneiras também, como a minha, né? De ser uma certa segurança num momento de tomar uma decisão ou não. Mas, de fato, continua assim ainda no ramo da subjetividade. Falando de subjetividade nas apostas, é uma parada que a gente tem que ter uma certa maturidade, dar uma certa maturada no assunto pra entender o quanto isso afeta ou não. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. E o que é que você acha, né? Estamos chegando na reta final aqui do nosso podbet, quase completando uma hora e meia. Daqui a pouco, daqui a 15 minutos, tem um jogo do Segipe. Então, vamos aproveitar esses 15 minutos pra chegar na reta final do nosso podcast. O que é que você acha sobre os tipsters atuais que estão no cenário? A gente vê cada vez crescendo caras novos, inclusive caras depois que você apareceu. Por exemplo, você começou em 2018 ali, não foi? Foi. 2018. Tem cara que tá chegando em 2020 e se coloca como referência 2021, 2022, cara que tão chegando agora, mas entra com um investimento muito alto, muito hypado, se achando tal e tudo mais. E em termos de conhecimento não é tudo isso. O que é que você acha dessa galera que tá no cenário atualmente? E o que você acha sobre serviço de tips também, né? Que geralmente esse pessoal tem grupo. Então, muita gente tá do outro lado, não sabe filtrar, não sabe escolher, não sabe avaliar. Como é que você faz uma análise dos tips e dos serviços que existem atualmente no cenário? Hoje em dia, né? Eu vejo que a gente tem duas vertentes, né? A gente tem a galera que tá estudando bastante. Que, tipo, se a gente for olhar assim, pelo menos na bolha do Twitter, tá bem difundido isso, né? A galera que estuda bastante, a galera que tá ali sempre acompanhando o conteúdo do Eric, sempre buscando conteúdos de fora, né? Que no Twitter tem uma imensidão, né? Eu achava que... Eu cheguei num ponto das apostas, né? Que eu achava que não tinha o que aprender mais tanto. Mas, pelo amor de Deus, eu era totalmente iludido, né? Porque quando eu entrei no Twitter eu vi que tinha muita coisa. Então, tem essa turma, né? Que, modéstia à parte, eu encaixo nessa turma, né? De estar sempre buscando esse conhecimento. E, do outro lado, a gente tem esse amadorismo puro, né? Que, basicamente, foi o que aconteceu na discussão no Twitter, né? Da galera não saber, não desconsiderar totalmente o CLV e não só desconsiderar, né? Dizer que não tem plano. E aquela confusão toda, né? Então, temos dois cenários. Sim. Um cenário que o profissionalismo, né? De fato, tá sendo posto em prática, né? A galera tá estudando, a galera tá buscando, a galera tá difundindo esse conhecimento. E tá sendo honesto com seus clientes. Mostrando a realidade, um serviço de tips, de como é ser um tipisher. E tem a galera que tá vendendo a imagem, né? Do que é ser um tipisher. De que o green é o quando bate, né? Então, bateu é porque o tipisher é bom. Então, eu fico muito dividido, né? Tem gente que tem uma visão pessimista do cenário hoje em dia. E tem gente que tem uma visão otimista. Eu tô muito dividido. Eu não sei se eu olho pra esse lado desse pessoal que tá estudando muito. Ou se eu olho pra essa imensidão de gente que tá chegando amadora no mercado, né? Então, ao meu ver, eu ainda tô decidindo onde eu me coloco nessa discussão, né? Em relação aos serviços de tips, tem uma questão que eu me pergunto. Eu me pergunto bastante. Que falam, né? Pelo menos a comunidade lá fora, que é muito difícil um tipisher ser lucrativo. Não um tipisher ser lucrativo. As pessoas que seguem o tipisher terem lucro seguindo ele, né? E a gente vê no Brasil, né? Que a cada esquina tem um Joãozinho tipisher que é lucrativo. E eu tenho na minha carteira de tipisher, tipsters que aparentemente são lucrativos. Então, eu fico muito dividido sem saber, né? Se isso é aquela sorte do curto prazo. Ou se, de fato, existem tipsters muito lucrativos e eu tô seguindo por sorte um deles, né? Então, também é uma questão que eu ainda fico muito tentando me situar, sabe? Onde é que é a realidade disso? Onde é que, de fato, tá acontecendo um cenário interessante? Eu não tenho uma opinião ainda, de fato, formada, né? Mas o que eu tô analisando, o que eu penso é que, de fato, tem alguns tipsters que são muito lucrativos. Inclusive, eu sigo um que minha, Nossa Senhora. Mas que a gente tem que ponderar muito, muito. Porque, dar um exemplo meu, né? Ano passado, eu fiquei de galho em galho com tipisher. E a minha banca só caiu. Ano passado, foi o... Vamos supor que meu... Vamos dizer assim, né? Que meu primeiro ano, de fato, vivendo de apostas. E da minha banca, eu não tirei um real. Então, é uma coisa que precisa ser muito poderada. Acho que, questão de tipisher, também precisa ter um planejamento, né? Vou seguir esse tipisher aqui por um ano. Três meses, não. Vou seguir por um ano. É uma coisa que tem que ter todo um planejamento por trás. Pra você, de fato, conseguir ter dinheiro com isso. E tem que também saber as pessoas certas, né? Pessoas de verdade no mercado que entendem. Pra você estar em boas mãos com a sua banca.